Salve galerinha do meu canal, é galera, alguém joga Mirafor que tá afim de comprar minha conta? CC tá boa, não tá ruim não, 700 reais leva, 700 conto leva, aí ó, armature 4, peito 4, perna, bota e luva 3, colar 4, tier 4, pulseira tier 4 e anel tier 3, duas pedras rara, patch, não tenho nenhum vermelho, tenho esses aqui, e é isso rapaziada, e tenho 3, 3 milhão de aço no, no, no storage velho deixa eu, brincar um pouco aqui né, brincar um pouco aqui, cheio de, cheio de, cheio de ouro mesmo é, rapaziada, não tá fácil não essa vida, meu mano, não tá fácil não, cara, rapadura é doce, mas não é mole não, todo dia jogando esse joguinho aqui, é, ô, mas, difícil, cara, difícil, 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 ontem eu gastei aço pra caramba, vocês não não tem ideia do quanto de aço eu gastei, eu gastei, acho que 1 milhão e 500 mil, acho não, 1 milhão e 800 mil, esse aqui vai, opa, tem um cara forte me atacando ali né, Oi, os cara é full tempest velho, é, não deu pra fazer nada não rapaziada, né, será que aqui em Serpentes, tá a mesma coisa? Não, pula em serpentes. Eu fui ali no vale que eu tava, era no vale de bicho, ó. Bora, rapaziada, 700 conto, leva a continha, pô, tá bacana. Duro que esse jogo aqui desvalorizou muito o Draco, velho, sério. Vamos ver. Lá em Bichon só deu o Tempest, vamos ver aqui. Aqui no vale das serpentes. Carinha que eu matei é... deve ser coisa dele. Não, eu tô indo pro lado errado, pô. Aquele carinha que eu matei deve ser a alt do cara. Vamos ver aqui como é que tá aqui, vale das serpentes. Tempest, tempest, tempest. Como é que faz, velho? Vou atacar o cara ali e vou usar pergaminho, velho. Foda-se. Isso aqui, mano. Deixa eu tirar as habilidades do automático aqui. Isso é mesmo, foda-se. Qualquer coisinha eu uso pergaminho. Matei. Matei, vazei. Agora eu vou voltar lá no Bichon. Matei o cara ali. Agora a Ana vai voltar lá em Bichon. Ela vai encher o saco dos caras lá, velho. Vou matar um e usar o pergaminho. Foda-se. Esse jogo aqui é embaçado, mano. Porque, tipo assim, no ML é diferente, né? No ML os caras é lixo. Não sabem jogar, tá ligado? Aqui é diferente, mano. Os caras é full panela, velho. Nossa senhora. Corre lá, soltar umas skills lá. Isso aí, corre. Acho que esse cara tá indo pra lá também. Ah, vou matar alguém aqui. 70, muito forte. 70 também. Nossa senhora. Tomar cuidado aqui, velho. Tem um bucho ali, mano. Vou matar. Aí, vamos ver se o cara vai deixar o coletar aqui, mano. Se o cara não deixar o coletar, eu vou ter que usar o pergaminho, velho. Muito cara da Tempest aqui, velho. Tem alguém me atacando, velho. Morri. Nossa, que bug, viado. Não dá nem tempo de usar o pergaminho. Olha lá. Olha o bug do jogo. É isso aí, rapaziada. Quem quiser comprar minha conta, tá vendo. Tô com bastante cobre. 3B de cobre. 3 milhão, quer dizer. CC tá boa, não tá ruim. Tem um storage aqui, ó. Vários equipes azul. Essas equipes azul eu não tô usando não, tá. Vários livros aqui também. Pedra. Tem muito item, velho. Muito mesmo. Muito, ó. Espírito. Todo guardadinho. Aqui as três caixas de... De aço. 700 conto, rapaziada. Quem chegar, 700 no Pix aí, tá levando a CC. Tá muito boa, velho. Skin. 246 de ouro. Tem mais ouro pra fazer. CT 24K ali de aço por enquanto. E é isso. Tamo junto. Eu fui. Tchau, tchau.